E aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês mais um teste na placa Upboard. E quem é que nunca fez essa pergunta aí? Roda Crysis ou então Crysis? A pronúncia eu deixo a critério de vocês. Pois bem, essa pergunta aí serviu como base para decidir se um PC era bom ou não durante muito tempo. Hoje é claro, o jogo já é um pouco mais antigo, então não faz muito sentido, mas durante um bom tempo, cerca de uns 8 ou até 10 anos, era um sinônimo de PC bom. É claro que eu resolvi testar aqui o jogo na placa Upboard e mais informações vocês encontram aí na descrição do vídeo, beleza? Ah, e é claro, antes de começar aqui o game, eu vou mostrar aí pra vocês que eu coloquei na qualidade média. Aliás, o próprio jogo te dá uma opção dele automaticamente detectar qual é a resolução melhor de acordo com o seu PC. E foi exatamente na qualidade média que ele decidiu colocar o game, eu fiquei até surpreso na verdade. Mas enfim, bora lá! Isso é Dr. Helena Rosenthal do IAS Research Team station na Lingshan Islands. Nós... O Norte-Korea já assumiu o controle. Eles estão se aproximando de um dos civis. Nós encontramos algo que está se aproximando do rock. Esse descobriu pode mudar o futuro do planeta. Os Korea não sabem o que eles estão lidando. Não! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Once we clear the plane, form up on me. Shoot's on my mark. Green in five, four, three, two, one. Go, go, go! See you guys at the LZ. So, JSOC Scott is chasing archaeologists now? Yeah, this will be a cake log. I've heard of this guy. He must have found something big to buy all of this heat. Whatever. Fifty bucks says this frozen doll ain't the real reason we're here. Lock it up, team. Stay focused. We got limited intel going in. Upcom's being moved to the USS Constitution. Until they're five by five, we're on our own. Shoot's on my command. Go! What the hell? JSOC! No man's in! He lost his chute! My chute's gone. My damn chute is gone. I've got no man. No reserve. Keep it together, kid. You're over water. Consumption absorb the impact. No man, what's your status? I'm okay, I'm okay. But my heart scramble. What the hell was that? I don't know. Did you miss the LZ? Make your way to the beach. On my way. Did anyone hit the LZ? You guys are all over the place. Check in. So I come here. Down and on the level. Just a step. You see me, LZ. Hashtag, I have negative vision for you from your human report. Pois é, né, rapaziada? O jogo tá fluindo relativamente bem, pelo menos na velocidade, nos gráficos, né? Levando em consideração que tá na qualidade média e também no som do game, está perfeito. O problema é que de vez em quando dá umas lags aí e eu acho que vai dar pra vocês verem aí na gameplay também. E eu não sei se a conversão na hora de editar o vídeo vai dar uma influenciada, mas tem alguns pequenos lags. Nada que atrapalhe a jogatina, né? O mais importante é que a placa Upboard, sim, tem condições de rodar Crysis, cara. Um jogo extremamente pesado até hoje. O meu PC, por exemplo, não consegue rodar direito. Dá bastante lag e às vezes fecha sozinho até. Mas a Upboard, felizmente, conseguiu rodar. A parte do som está extremamente perfeito, não tem nenhum problema. E o gráfico, é claro, está na qualidade média, que é o máximo que a placa suporta. Pelo menos isso, de acordo com o próprio jogo que te dá essa possibilidade. Ele faz uma auto-avaliação de até que ponto o seu PC aguenta o game. E foi exatamente na qualidade média que ele decidiu. E assim está. Essa fase inicial do game, como é durante a noite, então talvez atrapalhe um pouco mais para ver os gráficos, né? Vai ficar um pouco escuro. Mas, ó, aparentemente está tudo ok, tá? Pelo menos no início do game aparece um vídeo meio que propaganda do game e ele flui bem. Aí depois na gameplay dá umas travadinhas, mas pelo menos naquele vídeo inicial ele flui muito bem, né? Se bem que isso não tem muito a ver com o gráfico em si, porque vídeo é uma coisa e a gameplay em si é outra. Mas, de qualquer forma, está rodando relativamente bem. Dá para curtir o game aí de boa, pelo menos. E eu jogaria de boa aqui tranquilamente. Não, 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 não. Enemie contact up ahead. Cloak engaged. Cloak engaged. Cloak engaged. Inspire! Familia! istä! Arma! Arma! Abracido! 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 O que é isso? 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 Então é isso rapaziada, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa gameplay, lembrando que aí na descrição do vídeo tem mais informações sobre a placa e no canal já fiz vários testes aí, tem vídeo com emuladores do Nintendo Wii, Gamecube, Sega Saturno e até PS2, tudo isso tá no canal, é só vocês conferirem, beleza? Agora sim eu fico por aqui, quem sabe alguém like ainda uma inscrição de vocês, um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo!